Oi gente, tudo bem? Meu nome é Júlia e eu tô aqui mais uma vez em mais um vídeo da nossa série Como Tocar e hoje eu estou aqui pra ensinar pra vocês a música Oh Me. Essa música é do Me Puppets, mas hoje a gente vai ver aí a versão do Nirvana. A pedido da Marina Eduarda de Oliveira. Tô amando essa série de Como Tocar Nirvana, muito bom. Por favor, Oh Me, cover do Nirvana no MTV. Muito obrigada pela sua sugestão, Marina. Então, pessoal, como eu sempre gosto de lembrar pra vocês, a nossa série Como Tocar é voltada para aprendizes no violão. Pessoas que estão aí começando a aprender e que querem aprender a tocar suas músicas preferidas de uma forma mais simples. Então, se você já conhece aqui o nosso canal, você gosta do nosso trabalho, eu peço que você já deixe um like aí pra poder me ajudar a ter alguma relevância aqui nesse YouTube, né? Que você já comente aí alguma coisa. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. E assim você sempre vai receber uma notificação quando sair um vídeo novo aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo também as minhas redes sociais pra você me seguir e também acompanhar o nosso conteúdo. Sem muita enrolação, vamos pra nossa aula de hoje. Então, pessoal, pra gente começar a nossa aula de hoje, a gente primeiro tem que definir o tom dessa música. E essa música é um tom de ré sustenido. Mas pra gente tocar ela de uma forma mais fácil, a gente vai diminuir a nossa afinação meio tom abaixo. E assim a gente vai poder tocar essa música em Mi maior. Os acordes que a gente precisa conhecer pra tocar essa música é apenas Dó, Ré, Mi e Sol. A estrutura dessa música também é bastante simples. A gente vai ter aí uns dois versos, uma ponte e um refrão. Nos versos, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar repetindo Mi, Ré, Dó e Mi. Agora, pessoal, o ritmo dessa música é um pouco aleatório, né? Vamos dizer assim. É meio que um ritmo por acorde. Então, eu peço que vocês tenham muita paciência. Essa música eu não considero ela uma música difícil, mas a gente precisa prestar atenção. Então, aqui no Mi a gente vai fazer, ó. Três vezes pra baixo. Baixo, baixo, baixo. Cima, cima. Baixo, baixo. Cima, baixo e cima. Tudo isso só pra você começar a música. Se vocês perceberem, ele fica bastante tempo no primeiro acorde. No Ré, você vai fazer esse mesmo ritmo. Só que aí tem um detalhe. Depois que você fazer esse ritmo no Ré, você vai fazer ainda mais três vezes pra baixo. E um pra cima. Aí, no Dó, mesma coisa. Três vezes pra baixo e um pra cima. E no Mi, você vai repetir a mesma coisa que você fez lá no primeiro Mi. E depois, somente você repetir isso que você fez. Quando você for entrar no próximo verso. Had to lose a mind If I had a touch feeling I'll lose my soul Segundo verso. I don't have to think I only have to do it The results are always perfect And that's all news E aí, terminando a parte do segundo verso, a gente vai entrar na ponte. A ponte é aquilo dali. Would you like to hear my voice? Aí você vai falar, Júlia, mas isso aí não é um verso? É como se fosse, tá? Só que ele tem uma diferença. A gente agora vai fazer Mi, Dó, Ré, Mi. Então, a gente investe ali o Dó e o Ré. Would you like to hear my voice? Vocês podem ver que o ritmo ele copiou a mesma coisa que a gente fez lá nos versos. A única coisa que mudou foi somente essa questão do Dó e do Ré. E o último Mi, né? Ele vai ficar Aí o ritmo dele vai ser cortado. Vai ser baixo, baixo, baixo. Cima, cima, baixo. Ele vai ser cortado porque daí a gente já vai entrar no refrão. Essa música, ela termina uma parte já entrando em outra. E o refrão é aquilo ali. I can't see the end of me. Aí vai até Store deep inside me. E quais os acordes que a gente vai ficar fazendo aí? Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi. A gente vai fazer Sol e Mi umas quatro vezes. E aí, qual é o ritmo dessa parte, Júlia? Pelo amor de Deus. A gente vai fazer. Aqui no Sol é sempre baixo, cima. É como se fosse uma é como se fosse um acorde de passagem mesmo pra não ficar direto no Mi, né? Se você perceber. Aí ele dá essa subidinha pro Sol. Então no Sol é baixo, cima. No Mi, baixo, baixo. Cima, cima, baixo. Só que aí nesse último Mi I cannot see Percebam que eu acrescentei um baixo, cima. Porque agora a gente vai pra aquela parte. Formulate infinity Store deep inside me O que que eu fiz aí? Um Dó, um Ré e um Mi. E aí no Dó ele vai fazer Baixo, 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 cima. No Ré também. E aí no Mi Baixo, 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 cima. Cima, baixo, baixo. Cima, baixo, cima. Aí depois que você terminou de fazer o refrão Aí você pode tocar os acordes do verso sem cantar. Como se fosse uma parte instrumental. Tá bom? Na música eles fazem um solo. Mas como a gente não vai fazer a gente toca somente os acordes ali do verso. Formulate infinity Instrumental Entendeu? E aí você repete a música toda até lá o final. Bom, e se vocês perceberem a introdução que eu vou fazer pra essa música é justamente esse instrumental aí que eu ensinei pra vocês. E aí terminou de tocar o instrumental a gente vai repetir a música toda de novo. Chegou lá embaixo no final do refrão Store deep inside me Aí você repete essas últimas frases, né? I formulate infinity Store deep inside me Você repete isso de novo pra poder terminar a música. Então somente você vai fazer Dó, Ré e Mi de novo. Então E no final somente você ficar repetindo Dó, Ré, Mi Eu acho que na música ele já me repetiu umas 5 vezes sei lá eu não tô lembrada agora mas eu vou repetir aí poucas vezes de duas a três vezes porque eu não sei qual é a versão que eu vou colocar aí pra vocês escutarem mas eu vou repetir somente algumas poucas vezes pra poder terminar já que vai ficar somente repetindo, né? Então você faz somente Dó, Ré, Mi algumas vezes e quando você estiver chegando no último Mi você joga somente um pra baixo pra poder terminar a música. Bem tranquilo, né? Agora o que vocês podem fazer também é nessa parte que você parou de cantar que é somente o violão do final você pode fazer isso aqui também Então nesse final eu tô basicamente fazendo baixo, cima baixo, cima baixo, baixo, cima no Dó no Ré a mesma coisa baixo, cima baixo, cima baixo, baixo, cima e no Mi é baixo, cima baixo, cima baixo cima, cima baixo, baixo cima e chegou no último Mi você pode fazer somente uma vez pra baixo pra poder terminar a música E aí vamos tocar? E aí pessoal, vocês conseguiram tocar, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim, espero que tenha ficado fácil e se você tiver qualquer dúvida, você sempre pode colocar aí nos comentários. Peço mais uma vez que você deixe um like no meu vídeo que você comente alguma coisa pra poder me ajudar a ter relevância aqui dentro dessa plataforma. Lembrando que é muito importante esse apoio de vocês, então se vocês gostam aí do meu conteúdo também compartilhem com um amigo de vocês que também esteja começando violão seu colega aí de turma, talvez que também gosta de nirvana, né também gosta das músicas deles, querem aprender a tocar. Obrigada pelo carinho de sempre e até a próxima aula